Uma criança de Atibaia, no interior de São Paulo, surpreendeu os pais ao ser perguntada sobre o que queria ganhar de presente no aniversário de 9 anos. Nicolas não pediu nenhum brinquedo. Tudo que ele quer é que a avó, que hoje mora na Ucrânia, venha para o Brasil. Mas será que esse pedido está perto de ser realizado? A gente vai conversar agora com o pai do Nicolas, que é o Anton Uzik, que está ao vivo com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, senhor. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é que está a situação da avó do Nicolas lá na Ucrânia, nesse momento? Então, nesse momento, ela já não mais na Ucrânia, ela está na Polônia, na Varsóvia. Ela já recebeu o visto humanitário no consulado hoje, foi bem atendida, dá bastante atenção para ela. Recebi um documento que ela pode viajar sem certificado de Covid. E amanhã, o voo dela, às seis da manhã, ela sai, vai para a Orlanda. E às seis da tarde, ela já vai estar no aeroporto de Guarulhos. Bom, isso é uma notícia ótima. Mas como é que o senhor recebeu o pedido do filho? Ah, ele tem aniversário de primeiro de abril, no Brasil chama dia de mentira e na Ucrânia é o contrário, é dia de brincadeira, dia de piada. Nós perguntamos a ele o que ele queria esse ano, algum brinquedo específico, porque ele tem bastante brinquedo, tem jogos, tudo. Ele falou, não, esse ano eu não quero brinquedo, eu quero todo mundo que vai até meu aniversário, faz pics ou dá dinheiro. Eu quero minha avó, comprar passagem para ela e ela está aqui. Aí o menor, que tem outro filho, que tem cinco anos, ele falou, eu vou pedir no meu aniversário a passagem do vovô. Foi bem emocionante. Mas quando ele pediu, a avó dele ainda estava na Ucrânia, não é isso? Ela ainda estava na Ucrânia, ela não sabia se ela vai sair e deixar o marido dela, com quem ela viveu a vida inteira, o tempo todo, né? Decisões foram muito difíceis, sair e deixar ele e esperar a lei marcial ser cancelada. Ou o Brasil ajuda em algum passaporte diplomático ou emite algum documento pedindo liberar a passagem dele. Mas a minha sociedade foi bombardeada muito esses últimos dias e ele decidiu, juntos com ela, que é melhor que ela ir, que está aqui seguro, o neto dela está esperando. E foi assim. A situação realmente é dramática, triste. Só que nesse período em que ela estava lá na Ucrânia, de que forma vocês informavam essa situação para o Nicolas? Nós tentaram não falar, não deixar ele ver a reportagem da TV, não assistir, porque lá só mostra as ruínas após o bombardeio. Falavam que está tudo bem, que está tranquilo, não está tão triste, não estou assustado, que tem comida, tem luz, tem internet. E ela está tentando o melhor dela. Não contavam coisa de verdade para a criança de 8 anos, porque ele já parou de comer, ele já tinha problema com dormir, porque ele é muito apegado a ela. Nós já visitamos duas vezes a Ucrânia, ela visitou duas vezes o Brasil. Então, eles criaram um laço desde ele pequeno. Ele está muito apegado dela, porque ela dá bastante atenção, brinca com ele, corre atrás dele. Então, ele estava sofrendo, às vezes, eu acho mais que eu. Está certo. Muito obrigado ao senhor, boa noite. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.